Olá pessoal, Márcio Alcabi falando. É com prazer que eu vou dar uma aula de PowerPoint online. Meu nome é Márcio Alcabi. Eu ministro aulas desde 1994, quando eu comecei a dar aulas particulares de Word, Excel, PowerPoint, muito antes da internet. Mas vamos lá gente. PowerPoint e Microsoft online. Você tem a disponibilidade hoje de usar gratuitamente PowerPoint online. Basta você clicar e criar uma conta na Microsoft. Bom, eu já tenho acesso feito, então você cria uma conta na Microsoft e você pode acessar o painel de controle. Deixa eu só botar um pouquinho aqui para a gente bater um papinho. Bom, eu estou aqui gravando, usando o Zoom para fazer essa brincadeira aqui dessa telinha. E o Camtasia Studio, que é um excelente sistema de gravação de vídeo-aulas. Então, você que quer ser um professor digital 3.0, precisa aprender a dominar algumas ferramentas. O PowerPoint, ele sem dúvida, é o mais conhecido, o mais tradicional sistema de criação de apresentações. Logicamente existem outros, mas ele ainda é o que domina grande parte das aulas. E você, como professor ou professora, também precisa dominar algumas coisas do PowerPoint e por que não aprender a usar online. Bom, antes de mais nada, eu estou usando aqui o IFRO, Instituto Federal de Rondônia de Porto Velho, agradecendo a eles pelo prazer e a confiança de ministrar os treinamentos Professor Digital 3.0. Eu vou mostrar aqui um desafio primeiro para você, professor ou professora, que fizeram esse curso. É fazer um slide, um slide, usando alguns conceitos básicos, básicos não, alguns conceitos que são simples, dá para você aplicar e você vai aprender como criar um slide. O desafio é você criar o seu slide dentro de um grupo de slides de maneira compartilhada. Bom, vamos lá. Aqui eu já tenho uma apresentação e aqui embaixo, no cantinho direito, geralmente você tem ali os ícones, apresentação de slides, classificação de slides, quando você coloca dessa maneira, ou modo de exibição. Então, esses três ícones são importantes para você navegar entre os diferentes tipos de visualização e, naturalmente, a apresentação. Quando você clicar, ele entra no modo apresentação. Então, daqui a pouquinho eu quero mostrar esse design, eu não fiz, vocês vão ver que ele tem um design do próprio PowerPoint online. Aí eu vou clicar aqui para apresentar, vou para a próxima tela e aqui, olha que interessante, eu coloquei uma imagem, essa foto fui eu que tirei lá no quintal, lá em Salvador da minha mãe, eu adoro tirar fotos também. Eu coloquei o meu título, uma breve descrição, uma foto com um recorte redondo e um vídeo do YouTube. Esse vai ser o seu desafio. Eu vou mostrar como que a gente faz isso e depois você vai fazer e nos canais corretos, assim, para a gente trocar informações, você vai mandar para mim, para eu conhecer também o seu trabalho. Aqui, é uma dica. A sua escola, a sua faculdade, o seu grupo, vocês criarem um PowerPoint online, assim, bonitinho, para cada um se apresentar no seu coletivo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, PowerPoint online. Você tem aqui os diversos aplicativos, Word, Excel online e vamos para o PowerPoint. Eu clico no PowerPoint. Ele vai abrir aqui as opções. Você pode escolher mais temas. Então, você pode escolher aqui outros temas. Então, tem aqui um psicodélico vibrante. Será que eu escolho esse? Eu vou escolher esse aqui, ó, design com formas extravagantes. Então, primeira coisa, se você for o professor que está liderando ali uma turma de alunos, uma dica é você fazer isso também. Criar uma apresentação geral para que todos os alunos coloquem os seus slides. Aqui, eu escolhi um modelo, um template ou um tema que já vem com esse visual pré-formatado. Então, olha que bacana. Muito legal aqui. Eu gostei dele. Aqui, à esquerda, você tem os slides, onde você pode navegar pelos diferentes tipos de slides. Então, é bacana porque você tem uma apresentação pronta aqui. Mas eu quero focar aqui só em um slide, para vocês aprenderem como que a gente vai editar. Naturalmente, aqui você coloca o título. Então, professor digital 3.0. Ok? Aqui não coube. Então, você pode ajustar aqui o formato. Aí, diminui um pouquinho a letra. Vou colocar aqui 40. Opa, isso. Mas vamos lá. Eu vou inserir um novo slide. Só que eu tenho que colocar... Eu vou selecionar aqui o primeiro. Isso. Eu estou no primeiro, não. Eu estou nesse aqui. Vou mudar a ordem do slide. Vou colocar um novo slide. Vou escolher um slide. Quando você clica em escolher um novo slide, clicando na setinha ali, para baixo, ele vai te trazer os diferentes modelos de slides que tem esse template. Esse template que você escolheu. Esse aqui é bem diferente mesmo. Não tem problema. Ficou até divertido. Agora, vamos lá, gente. Bem simples. O que é que você vai fazer? Colocar o seu nome. Aqui eu já tenho o meu blog. Então, eu costumo fazer assim. Eu dou... Eu já coloco direto o meu blog. Vamos inserir uma caixa de texto. Então, você tem aqui no botão inserir várias opções e você tem caixa de texto. e aqui você vai colocar a sua breve descrição. A sua apresentação. Clica... Seleciona aí... Sua apresentação. Ok? Deixa eu pegar um pouco aqui de mim mesmo. Então, eu vou copiar aqui. Pronto. Ctrl V. Você cola. E aí, você ajusta a caixa de texto. Prontinho. E agora, você pega uma foto... Ah, isso que é muito legal. Olha só. Vou pegar uma foto bem legal. Aí, uma dica. Pegar uma foto que você tenha tirado. Uma foto que você tenha tirado de alguma viagem. Eu gosto muito de usar fotos de viagens. Então, vamos lá. Foto 2021. Salvador. Eu moro em São Paulo, mas meus pais moram lá em Salvador. Ah, já sei, gente. Só um segundo. Para quem não me conhece, eu amo origami. É meu ikigai. Ou seja, meu principal projeto é origami. Então, eu vou escolher aqui uma foto bem bacana. É... Bem bonita de origami. Essa aqui. Pronto. Eu vou inserir. Então, olha só a mágica do PowerPoint, gente. Ele tem essa ferramenta de design. Que ele monta o slide para você. Agora, deixa eu mostrar. Se não aparecer, se ele estiver assim. Você vai aqui na opção design. E clica nessa ferramenta varinha mágica designer. E olha que mágica. Ele mesmo já te apresenta aqui as opções de design baseado no tema que você escolheu. Então, eu posso escolher esse aqui. E ele mesmo já vai fazer o recorte redondo. Olha que legal. Muito bacana, não? Então, olha só. Aí você pode ajustar. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz esse recorte redondo. Então, o desafio de vocês é montar o seu slide. Lembre-se disso. Agora eu vou inserir uma outra imagem. Agora sim, eu vou inserir uma foto minha. E você também insere uma foto sua. Eu vou escolher essa foto aqui. Eu gosto dessa foto porque eu acho bem legal esse unicórnio. De origami. Vamos lá. Coloquei a foto. Agora, como que eu faço para fazer o recorte dessa foto? Deixa eu primeiro ampliar um pouquinho ela. Pronto. Ampliei um pouquinho. Aqui, você tem a opção. Quando você seleciona a imagem. Deixa eu desselecionar. Quando você clica na imagem. Vai aparecer a opção. Opa, sumiu a opção. Formatação aqui. Imagem. Isso. É muito importante isso. É vocês olharem esse menu de cima. Para vocês perceberem qual menu eu quero escolher. Porque notem que quando eu cliquei na imagem. Ele não apareceu. Ele apareceu aqui o ícone início. Está sublinhado. Está vendo? Então, eu tenho que vir aqui em imagem. E aí sim apareceu essa opção cortar. Caso não apareça. Ou caso você não lembre. Clica o botão direito na imagem. Que também aparece a opção cortar aqui. Ok? E eu vou na opção cortar. E primeiro eu corto a imagem. Eu pego nesse. Repara que ficou algumas linhas grossas aqui. Pretas. Primeiro eu pego nessa linha. E eu aproximo. Até formar mais ou menos um quadrado. Lembrando que enquanto o mouse não tiver virado. Uma barrinha preta. Olha só. Quando ele está com as quatro setinhas. Eu movimento. Ou seja, eu posso fazer isso. Eu movimento a foto. Mas quando eu pego. Quando eu chego exatamente na linha preta. Ele vira meio que um T. Um T de lado. E eu puxo para cá. Vai ficar desse jeito. Pronto. Processou a imagem. E agora eu quero fazer ela ficar redonda. De novo. Clico aqui na imagem. Clico em cortar. E olha que legal. Você escolhe a forma que você quiser. Pode ser um círculo. Mas eu vou escolher aqui um diferente para vocês verem. Pode ser um coração. Olha que fofo. Vou deixar o coração mesmo aqui. Então vocês entenderam a brincadeira. Uma imagem. Um recorte. Um recorte. Opa. Vem aqui. Um recorte. O uso da ferramenta designer. E agora. A gente vai lá no YouTube. E vai achar algum vídeo. Então vou procurar aqui. Márcio Okabe. Professor digital 3.0. Com certeza. Já deve ter alguns vídeos meus aqui. Então. Como era de se esperar. Como ser um professor digital 3.0. Então aí vocês vão no YouTube. Procuram algum vídeo. Que seja do seu agrado. Algum vídeo que. Se você tiver algum vídeo. Seria ótimo. Se não tiver. Acha algum vídeo. De algum tema. Que você goste. Então. Copiar. E eu volto aqui. Na apresentação. E eu vou lá em inserir. Então gente. Aqui. Inserir imagem. Formas. Ícones. Então é muito importante vocês verem. A quantidade de opções. Que tem aqui. No inserir. E o vídeo online. Uma dica também. Áudio é bem legal. Se você quiser inserir uma música. Vou aqui em vídeo online. E simplesmente. Eu colo o endereço do YouTube. Gente. Eu sou da época. Do PowerPoint. Lá em 94. Então você imagina. Quantas possibilidades. A gente tem. Hoje em dia. Você insere o vídeo. Aqui eu não sei. Porque as vezes. Ele vem meio. Fora do padrão. Mas tem problema. A gente deixa dessa maneira. E aí está feito o desafio. Então o desafio para você. Que está no curso. Professor Digital 3.0. Porque esse curso eu ministro. É em grupos. Em escolas. Em universidades. E você que tem interesse em saber mais. Entre em contato. Mas vamos lá para a apresentação. De slides. Então. Essa é uma forma bacana. Opa. Eu acho que eu coloquei duas vezes. Não tinha percebido. Sem querer. Eu acho que eu copiei. Vamos lá então. Será que eu copiei? Não. Está certo. Coloquei um só. Acho que foi algum bugzinho aqui. Vamos lá. Isso. Foi só uma coisa do PowerPoint. Então eu vou voltar aqui com a setinha para a direita. O page up. Volta. Pronto. Voltei. Professor Digital 3.0. Vou para frente. Então aqui. Está feito o slide. Então o desafio. Seu professor ou professor. Vai fazer o slide desse. Usando esses recursos. Ah Márcio. Como é que eu toco o vídeo? Basta clicar aqui no vídeo. E você consegue. Olá pessoal. Ampliar. Meu nome é Márcio Ocávio. E eu sou um origamista por paixão. Ah. Educador por missão. Essa tela cheia está aí. E palestrante por vocação. Então uma dica é você usar o clique do próprio YouTube. Para abrir o YouTube. Não tem problema. Tudo certo. Tudo tranquilo. Então. Gente. Espero que tenham gostado. Dessa aula. E que você. Se torne um professor. Ou professora digital 3.0. Deixa eu. Agora. Voltar aqui um pouquinho. Só para concluir. Muito bom. Então gente. Muito contente. De fazer essa aula. E quero fazer um convite para você. Eu tenho mais de 30 mil alunos na Udemy. E um dos meus cursos. Naturalmente. É o curso de PowerPoint. Aqui tem um valor de 39 reais. Já tem mais de 3 mil alunos. Mas se você faz parte de um grupo. Ou uma empresa. Que contratou o curso em company. Ou para grupos. Ou se for uma ONG. Uma organização. Sem fins lucrativos. Enfim. Entre em contato. Porque. Eu ofereço a gratuidade. Para grupos. Que contratam o serviço em company. Beleza. Então aqui. Curso de PowerPoint online. Se vocês quiserem conhecer mais. Sobre os cursos. Aqui. Do meu canal. Você clica aqui no nomezinho. Aqui você tem as avaliações. E aqui você clica no Márcio Cabe. E vocês vão para todos os meus cursos. Pelo menos nesse canal. Porque eu tenho vários outros cursos. Em outros canais. Gente. Gratidão. E impressionante. As possibilidades. Que a gente tem nesse mundo online. E espero que você. Professor ou professora. Seja. Domine as ferramentas. Brinquem com elas. Porque afinal de contas. Quando a gente se diverte. A nossa aula também fica mais divertida. Gratidão. E até a próxima aula. E até a próxima aula.